Fala aí, tudo bem com você? Beleza, aqui quem fala é Fernando Nogueira. Hoje vou te passar um recado bem rápido e para falar que você deve prestar muita atenção ou ao seu e-mail, se você está no Manichat ou até mesmo nas minhas redes sociais e nos meus grupos. A partir das 5 horas da tarde, hoje, eu vou lançar um novo conteúdo na minha Fortaleza. Sabe o que é Fortaleza? Fortaleza é um espaço fechado e secreto que eu criei para reunir todos os meus conteúdos, conteúdos antigos, mas não só isso. Todos os meses eu trago um conteúdo inédito e exclusivo que eu aprendi no exterior e compartilho isso totalmente em português para você, adaptando toda a tecnologia, toda a metodologia, todas as ideias dos grandes profissionais que eu conheço lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos os lugares do mundo, mas colocando sempre a visão do Brasil, adaptando o que funciona lá para as nossas plataformas, para os nossos produtos. Se você ainda não conhece, deixa eu te mostrar um pouco como é que funciona a Fortaleza. São mais de 40 e 45 conteúdos, porque eu já coloquei, por exemplo, esse mês, este novo e-book aqui, ensinando como você pode vender e-books na Amazon. E aqui você vai encontrar toda a minha bagagem de treinamentos divididos por nicho, por forma de trabalho, o objetivo para você que quer ser produtor, trabalhar com AliExpress, resumos de eventos americanos, trabalhar com CPA, como os afiliados anônimos trabalham, produtividade, Facebook Ads, Mindset, ferramentas de design, criação de produtos digitais, como fazer lives, como você pode ganhar dinheiro com design, Pinterest, criar lista, fazer reviews, serviços, a minha mentoria, isso aqui custou mais de mil reais para quem queria participar, e agora você tem acesso, o método Go, o afiliado MacGyver, muita coisa legal mesmo, como criar anúncios. E aí quando você entra na Fortaleza, você já vai ter acesso imediato a tudo isso que você está vendo aqui. Mas com um adendo especial, todos os meses uma novidade, não adianta nada eu te oferecer todo esse conteúdo se eu não vier trazendo inovações, metodologias, porque o nosso mercado está sempre mudando. Então eu quero te convidar hoje, se você ainda não faz parte da Fortaleza, eu quero que você comece o seu 2019 com o pé direito. Porque eu estou trazendo para o Brasil um método espetacular, um método fantástico, criado por um ex-policial inglês que largou tudo, e hoje ele é um milionário da internet. O último lançamento dele aconteceu há cerca de 15 dias, e um faturamento bruto de mais de 1 milhão de dólares. Então é gente que realmente sabe. Conheci o Ali durante um evento que nós participamos lá em Las Vegas, ele me apresentou esse método e eu negociei muito. Daí em diante, ele me treinou e eu sou a única pessoa autorizada no mundo, a não ser ele, a poder ministrar esse conteúdo para você. Então aqui você vai ver tudo da forma mais correta, só que adaptada, mostrando como você pode fazer isso aqui no Brasil. Então você vai descobrir uma fórmula secreta que pode fazer você ganhar 7 mil em 7 dias. Mas sabe o principal? Sem lista, sem produtos e sem anúncios pagos. E com um dinheiro desse você pode quitar todos os seus débitos e começar aí o seu ano com dinheiro no bolso e realizando todos os seus sonhos. Essa página vai ser disponibilizada hoje a partir das 5 horas, 17 horas. 5 horas de Brasília. Vou disponibilizar isso aí para você e você vai poder fazer parte da Fortaleza. Esse é um método simples de aplicar, que gera resultados rápidos, é testado e aprovado mundialmente, já funcionou em diversos países e ele é totalmente amigável para novatos. Aqui eu conto um pouquinho dessa história e o que mais me chama a atenção. 86% de nós brasileiros estão usando o seu suado décimo terceiro para quê? Apenas para pagar dívidas. Então você passou o ano inteiro trabalhando, pegando condução lotada, ficando longe da sua família e quando chega a hora de você ganhar o décimo terceiro, curtir um pouco as férias, não serve para nada. Ele só está servindo para tapar os buracos que o seu salário que é insuficiente gerou. Então é isso que você não pode mais fazer. E só tem uma forma para você vencer esse ciclo de dívidas, esse ciclo de falta de prosperidade. É você faturando mais. E é por isso que eu sempre busco no exterior as melhores formas para você conseguir gerar essa renda extra, para você conseguir sair desse ciclo tão perverso, tá? Então eu conto um pouquinho aqui da minha história, porque eu passei exatamente por tudo que eu estou te falando aqui. Eu tinha uma empresinha pequena, ganhava pouco, para comprar um tênizinho de R$150,00 eu tinha que parcelar em 12 vezes, tempos de vacas magras. E as coisas começaram a virar quando eu entendi que eu deveria ter uma fonte extra de renda. E aí com essa fonte extra eu consegui gerar bons resultados, e aí a minha vida deu um salto e decolou. E hoje você vai ter a oportunidade de encontrar um método real, simples, e que pode fazer a sua virada de ano já ser completamente diferente. Eu sei que agora você já está criando as suas resoluções de ano novo, seja emagrecer, melhorar o seu relacionamento, trocar de carro, fazer a viagem dos seus sonhos. E tudo isso geralmente passa por você ter uma renda a mais. Para viajar, você vai precisar ter mais dinheiro. Para você fazer uma alimentação adequada e entrar em uma academia, você vai precisar ter mais dinheiro. Para você melhorar a educação dos seus filhos, você vai precisar faturar mais. Então esse é o momento onde a sua vida precisa de um up financeiro. e é o método que eu quero te apresentar hoje aqui. Esse aqui são alguns resultados gerados pelo Aline na primeira vez que o método foi aplicado, e depois os resultados vão aparecendo de forma ainda maior, e tudo dessa forma extremamente simples, com apenas três passos. O método vai ser dividido em dois. Você vai ganhar um e-book, que é um overview, ele está 100% em português, traduzido por mim, pela minha supervisão também, além de um treinamento em vídeo muito completo. E não é aqueles treinamentos em vídeo, onde a gente fica falando só balela, balela, balela e teoria. Nada disso. Compartilhe a minha tela e mostre como você faz do absoluto zero, para chegar até o fim desse projeto. 7 mil em 7 dias. Fácil, rápido, com estudo de caso comprovado, em apenas 20 minutinhos por dia você conhece, você começa esse projeto, é totalmente amigável a Novato, você não precisa nem ter um site, não precisa ter produto, experiência, sem lista, sem tráfego pago. E por quê? Porque eu vou te dar tudo passo a passo para você começar, tá? Sou professor autorizado no Brasil, já contei isso aqui para você. E o principal, para você ganhar esse treinamento, você não precisa comprá-lo, basta você optar por entrar para a Fortaleza Pro, a minha área de membros. Então você vai ver como isso aqui é fantástico. Optou por entrar, você já vai cair aqui na Fortaleza, vai ter acesso a todos esses treinamentos, que vão te ajudar muito, a colocar o seu projeto em prática, de uma forma ainda melhor. E aí durante a semana, você vai recebendo sempre novas aulas. E sabe o que é mais legal? Entrando na Fortaleza, a gente já vai agendar lives, para tirar dúvidas, onde eu consigo te ajudar, e fazer você realmente tirar esse projeto do papel, e começar tendo um 2019 fantástico. Vou fazer aqui rapidinho, um resumo de tudo que você vai encontrar dentro desse treinamento. São cinco módulos, aqui a gente está falando de 21, 28, 32, quase 40 aulas, então vai dar em mais de três horas, quatro horas de conteúdo, onde a gente entra na parte teórica, te dando boas-vindas, te mostrando as provas, falando como funciona isso, trabalhando o seu mindset, que vai ser muito importante, falando sobre a importância de pensar em criar produtos digitais, depois a gente vai fazer as fundações desse projeto, vou te mostrar como você pode ter uma grande ideia, como você pode fazer parcerias, vou te passar todas as ferramentas que nós utilizamos, para realizar esse método, falando sobre mídias sociais, construindo sua página, executando alguns segredos aí, que eu vou passar para você, opções, vou te mostrar como você vai encontrar pessoas, que vão substituir a necessidade de você ter tráfego pago, contatar os proprietários dessas coisas, que vão fazer com que você não precise de tráfego pago, e também está toda estratégia, para você começar a vender, então é realmente algo muito completo, e que eu quero que você não fique de fora, e agora o que você deve fazer, para não perder essa oportunidade, comenta aqui embaixo do seu vídeo, que você quer mais detalhes, que você quer ser avisado, ou clica nesse link, que eu vou deixar aqui em cima, ou aqui embaixo para você, clicando nesse link, você vai fazer parte de uma lista, de antecipação, e eu vou te avisar antes de todo mundo, que a página está no ar, e você já pode ser um membro da minha fortaleza, onde eu e minha equipe, vamos fazer você dar os primeiros passos, para ganhar 7 mil em 7 dias, está preparado? Te vejo hoje, em 5 horas da tarde, top luxo!